Ravão CDs ou Moral de Alagoinhas Vem quebrar, vem balancear Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Preso no teu braço te amando Respirando amor naturalmente Só depende de você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você amor Ravão CDs ou Moral de Alagoinhas Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Preso no teu braço te amando Respirando amor naturalmente Só depende de você Mas se você quiser Eu também quero sim Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Colada em você Na verdade eu quero sempre estar Colada em você Colada em você Preso no teu braço te amando Respirando amor naturalmente Só depende de você Vem dançar, vem mexer Vem quebrar, vem balançar Vem dançar, vem mexer Vem quebrar, vem balance, vem dançar, vem mexer Vem quebrar, vem balance, vem dançar, vem mexer Vem quebrar, vem balance Para você que tá aí parado, olha a moça que tá do seu lado Vai pegá-la em sua mão, chame ela pro meio do salão Não se importe quando ela dançar, desse jeito nós vamos ficar Ela dança de frente e de costa, ela dança do jeito que gosta Antigamente dançava o arrocha, antigamente dançava o arrocha Agora é o lambadão, agora é o lambadão Antigamente dançava o arrocha, antigamente dançava o arrocha Agora é o lambadão, agora é o lambadão Ligue neve esse show do Escândalo 75 8128 6449 Para você que tá aí parado, olha a moça que tá do seu lado Vai pegá-la em sua mão, chame ela pro meio do salão Não se importe quando ela dançar, desse jeito nós vamos ficar Ela dança de frente e de costa, ela dança do jeito que gosta Antigamente dançava o arrocha, antigamente dançava o arrocha Agora é o lambadão, agora é o lambadão Antigamente dançava a rocha, agora é o lambadão Desse jeito nós vamos dançar, é suado que vamos ficar Ela dança do jeito que gosta, é forró, é lambada e arrocha Com o jeitinho que vou te pegar, é suado que tu vai ficar Ela dança de frente e de costa, é forró, é lambada e arrocha Antigamente dançava a rocha, agora é o lambadão Agora é o lambadão Antigamente dançava a rocha, 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 agora é o lambadão Ravel Cedês, o moral de Alagoinhas Isso é bom Quero ver você mexer Quero ver você dançar Isso é bom Ravel Cedês, o moral de Alagoinhas Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Isso é bom, isso é bom Isso, 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 isso é legal Isso, isso, isso é legal Isso, isso, isso é legal Isso, 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 isso é bom Isso é bom Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você mexer Menina namoradeira, namoradeira É viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Pois não entra nessa onda, deixa de bobeia Menina namoradeira, namoradeira É viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Pois não entra nessa onda, deixa de bobeia Sou gavião pra pensar em neco-neco Depois quis saber que eu nego E não quero mais saber qual é garota Sai dessa, eu tô fora Pois estou te vendo agora e não recorreço você Menina namoradeira, namoradeira É viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Pois não entra nessa onda, deixa de bobeia Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Pois não entra nessa onda, deixa de bobeia Sou gavião pra pensar em neco-neco Depois quis saber que eu nego E não quero mais saber qual é garota Sai dessa, eu tô fora Pois estou te vendo agora e não recorreço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Pois não entra nessa onda, deixa de bobeia Ravel CDs ou Moral Via Lagoinhas Você é muito gostosa Gostosa pra se amar Tua dança é tropicante Provoca pra me ensinar Você é muito gostosa Gostosa pra se amar Tua dança é tropicante Provoca pra me ensinar Ai que morelinho linda Dançando, dançando sem parar Ai que morelinho linda Dançando, dançando sem parar Ravel CDs ou Moral Dia Lagoinhas Você é muito gostosa Você é muito gostosa Gostosa pra se amar Tua dança é tropicante Provoca pra me ensinar Você é muito gostosa Gostosa pra se amar Tua dança é tropicante Provoca pra me ensinar Ai que morelinho linda Ai que morelinho linda Dançando, dançando sem parar Ai que morelinho linda Dançando, dançando sem parar Música Quando ela chega a balanço e estremece meu coração Teu sorriso lindo, faceira no meio da multidão Quando ela chega a balanço e estremece meu coração Teu sorriso lindo, faceira no meio Quero ser teu eterno, amante enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno, amante enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar Tão-diri-diri-dão, tão-dão Down, down, down Foi Deus quem fez o céu, o ranço das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com ela Fez a lua que plateia minha estrada no sorriso E a serpente dispulsou mais de um milhão no paraíso Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor Fez nascer a minha cidade no momento de carinho Fez até o anonimado nos afletos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus quem fez o vento, o sol pra teus cabelos Foi Deus quem fez o alvaio, que molha o teu olhar Foi Deus quem fez a gente, o violão pra gente Foi Deus quem fez a gente, somente para amar Só para amar, só para amar Foi Deus quem fez o céu, o ranço das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com ela Fez a lua que plateia minha estrada no sorriso E a serpente dispulsou mais de um milhão no paraíso Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor Fez nascer a minha cidade no momento de carinho Fez até o anonimado nos afletos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus quem fez o vento, o sol pra teus cabelos Foi Deus quem fez o alvaio, que molha o teu olhar Foi Deus quem fez a gente, o violão pra gente Foi Deus quem fez a gente, somente para amar Só 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 para amar Hoje é o dia Que você vai conhecer a Bahia Hoje é o dia Que você vai conhecer a Bahia Vamos passear lá no poço da barra Vem a Margarina e o Jardim de Alá E nessa festa eu vou fazer uma farra E nessa farra você vai ter que dançar Num trio elétrico do Pô e Osmar Banda Reflexo, banda Mel Conivaldo Maxi, todo mundo vai Dançando gostoso, te leva pro céu Papara, papapara Papara, papapara Papara, papapara Papara, papapara Hoje é o dia Que você vai conhecer a Bahia Hoje é o dia Que você vai conhecer a Bahia Vamos passear lá no poço da barra E a Margarina e o Jardim de Alá E nessa festa eu vou fazer uma farra E nessa farra você vai ter que dançar Um trio elétrico do Pô e Osmar Banda Reflexo, uma banda Mel Conivaldo Maxi, tudo vai dançar Dança bem gostoso, te leva pro céu Um trio elétrico do Pô e Osmar Banda Reflexo, uma banda Mel Conivaldo Maxi, tudo vai dançar Dança bem gostoso, te leva pro céu Papara, papapara Papara, papapara Papara, papapara Papara, papapara Papara, papapara Se você quer aprender, vem comigo com o bailar A mãozinha na cintura, te apertando eu vou girar Dois passitos para lá, dois passitos para cá Dois passitos para lá, dois passitos para cá Prenda, 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 prenda pregnant Prenda, 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 prenda já pegou Se você quer aprender, vem comigo com bailar A mãozinha na cintura, te apertando eu vou girar Dois passitos para lá, dois passitos para cá Prenda, 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 prenda Já pegou Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, tesou pra tu Quero ver tu mexer, quero ver tu dançar Quero ver tu quebrar, para lá, para cá Quero ver tu mexer, quero ver tu quebrar Quero ver tu dançar, para lá, para cá Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só tamapé, te dou pra tu Que dou só panelo, que dou só neve Que dou só panelo, que dou pra tu Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, que dou pra tu Que dou só neve bar, que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, que dou pra tu Quero ver tu dançar, quero ver tu quebrar Quero ver tu mexer, para lá, para cá Quero ver tu mexer, para lá, para cá Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, que dou pra tu Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, que dou pra tu Que dou só panelo, que dou só neve bar, que dou só neve bar Que dou só panelo, que dou só neve bar Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, que dou pra tu Que dou só neve bar, que dou só neve bar Que dou só panelo, que dou pra tu Que dou só neve bar, que dou só neve me Que dou só panelo, que dou pra tu Música Colombela, 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 Colombela Quero ver tu vir dançar, sem soar, sem balançar Quero ver tu vir mexer, quero ver tu derreter Colombela, Colombela, Colombela Colombela, 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 Colombela Music, oh oh, music, oh oh, music, oh oh, music Colômbia, Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Pra dançar e pra mexer Ei, 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 ei Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Colombela, 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 Colombela Quero ver tu ouvir dançar, sem soar, sem se quebrar Quero ver tu ouvir mexer, tá gostoso eu quero ver Ei, 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 Colombela, Colombela, Colombela Colombela, 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 Colombela Vem more na cintura de mola Meu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa parceira Desse jeito eu não sei o que será Me desmente morena você Na lambada me faz delirar Doçando lambada 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 O jeitinho neguinha me diz Beijitinho escorregando o dar De tanto desejo aflito Sua pele lisa meu corpo alça Doçando lambada 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 Deixa comigo o Nivaldo Marques More na cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa parceira, desse jeito não sei o que será Felizmente more na você, na lambada me faz ver Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz, bem juntinho escorregando o dar E tanto desejo desaflito, sua pele lisa meu corpo moça Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada 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 Música Balança loirinha Balança loirinha Balança loirinha Balança loirinha Quero ver você dançar Na dancinha da basura Vai pra esquerda Vai pra direita Levanta Levanta Vai descendo até o chão Descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão E vai descendo até o chão, descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão Balança loirinha, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da vassoura Balança loirinha, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta Vai descendo até o chão, descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão E vai descendo até o chão, descendo até o chão Fazendo, aperta mais um pouco e arrocha, vai E vai descendo até o chão, descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão E vai descendo até o chão, descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão Música Você dançou, eu também quero dançar A nova lambada que chegou para ficar Você dançou, eu também quero dançar A nova lambada que chegou para ficar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura, menina madura Tá gostoso pra danar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura, menina madura Tá gostoso pra danar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura Tá gostoso pra danar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura Tá gostoso pra danar Você dançou, eu também quero dançar A nova lambada que chegou para ficar Você dançou, eu também quero dançar A nova lambada que chegou para ficar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura, menina madura Tá gostoso pra danar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura, menina madura Tá gostoso pra danar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Nessa belezura, menina madura Tá gostoso pra danar Vai mexendo a cabeça, mexendo a cintura Para o mundo Essa dança virou sucesso Em toda a Bahia Em todo o Brasil Para as meninas descer até o chão Se prepara a coluna Que agora O bicho vai pegar de verdade Música que virou sucesso Vai começar a putaria Vai descendo Vai subindo Vai descendo Desce 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 Vai subindo 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 Galera show O telefone é 758128 6449 O mesmo do Whatsapp Quem quiser também pode deixar o seu recado E Nivaldo Marques E Nivaldo Marques Aceita com muito carinho Música Vai subindo Vai subindo Subindo Vai descendo Desce 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 E vai subindo 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 Quem quiser também contratar esse show, pode discar a 71-9741-8100 e 9275-7566, NM Produtora, a produtora do sucesso. Pra galera dançar bem gostoso mais uma vez, pra ficar gravado na memória. É sucesso, vamos nessa. Vai descendo, peça. Desce, desce. E vai subindo, 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 subindo. E vai descendo, desce, desce, desce. E vai subindo, 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 subindo. Música Meu amor, eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar Te odiei demais, você sofria, dei valor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real Facilei pro bobo sem noção, tô aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu, tome ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu, ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu amor, eu brinquei de te amar, tive a chance de valorizar Te odiei demais, você sofria, dei valor a uma vida vazia Mas eu nunca deixei de te amar, sabia que ia voltar E por isso me enlouquece de paixão, tô aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu, tome ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu, ele, é todo seu Vamos lá no cartório Eu tô aqui pra poder te falar Que cansei de ficar no sofá Abraçado com a solidão Meu bem, eu cheguei cedo no mundo amacado Pra poder assinar o contrato E ser dono do meu coração Meu coração é seu, ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu Seu nome e coração é seu, ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu Meu coração é seu, ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu Meu coração é seu, ele, é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Música Música Quais tuas frases decoradas pra você Dilei eu te amo que vivia me despedir Não quero mais ouvir e nem te ver Não se esqueça de ver pra comigo o que me deu Devolvendo aliança com o nome teu Junto com as mentiras E eu, cegamente acreditei Não sei porque, mas confiei Eu tinha fé que era amor Mas só quer saber o que é pior Esse final da ser de pó Agora não tem jeito Me perdeu e chora, grita e implora Essa é a lei da vida Olha o que plantou E eu cegamente acreditei, não sei por que mas confiei Eu tinha fé que era amor Mas só, quer saber o que é pior Sem final lancei de cor, agora não tem jeito Me perdeu e chora, grita e flora Essa é a lei da vida, não me deu valor Me perdeu e chora, grita e flora Essa é a lei da vida, olha o que plantou Me perdeu e chora, grita e flora Essa é a lei da vida, não me deu valor Me perdeu e chora, grita e flora Essa é a lei da vida, olha o que plantou Lelelelele Lelelelele Me perdeu e chora, grita e flora Essa é a lei da vida, olha o que plantou Me perdeu e chora, grita e flora Essa é a lei da vida, não me deu valor Galera, sou o Divaldo Marques É o São João mais gostoso da Bahia Ela chega na cidade, ela tá dominando Pega o ônibus da sete, ela tá ralando Toda tatuada, escova no cabelo Ela não tem limite, ela não tem medo Ela se garante, toda poderosa Páscara de rica, anda sempre na moda Ela não fica esperta, ela não dá moral Ela bate e seduzia, até você passa mal Páscara de rica, páscara de rica Só vive provocando, porque sabe que é bonita Faz cara a dica, faz cara a dica Só vive provocando porque sabe que é bonita Faz cara a dica, faz cara a dica Só vive provocando porque sabe que é bonita Faz cara a dica, faz cara a dica Só vive provocando Eu sou meio focado, ela tá calçando o sapato Quem deseja andar descalço provocando Cheio de menina, atitude de mulher Ela faz cara de rica, é isso que ela quer Ela se garante toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica esperta, ela não dá moral Ela vai te seduzir até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só vive provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica Só vive provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica Só vive provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica Só vive provocando Ô 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 Nivaldo Max!